Atenção motorfoques para o top de três coisas que são melhores que o programa Tomara que caia Ser atacado por um tubarão Passar uma noite com o Bill Cosby E morrer Foca na cueca do Silvio Santos Foca no rompimento do Cunha Foca no Tomara que caia E aí jovem samurai, tudo bem? Caso você não seja mais alienado do que a Luciana Gimenez Você sabe que o presidente da Câmara, Eduardo, vai tomar no Cunha Rompeu com o governo Tem ninguém aqui, né, mas estou falando para alguém Agora ele deixará de defender interesses pessoais e covardes no governo Para defender interesses pessoais e covardes na oposição Tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol Quando Eduardo Cunha pediu uma propina de 5 milhões para Júlio Camargo Que não é filho de Francisco Após ter a maracutaia denunciada Cunha fez o que qualquer político experiente faria Ameaçou contar para a mãe Pegou sua bola e abriu 11 processos de impeachment contra Dilma Ou mulheres sábias Uma pesquisa apontou que só 12% das pessoas confiam no Cunha Aí Cunha mandou refazer essa pesquisa E adivinha só Foi eleito o mais sexy do Brasil Só perdeu para o Cauã Rei Ramon Para você que como eu não sabe quem é esse cara Eduardo Cunha Ele é uma mistura desse cara Com esse outro cara Com um pouco desse cara aqui Mais esse outro cara E aí o braço desse cara Com a perna desse malandro Com o fígado desse cara Com o baço desse cara Com o intestino desse outro cara Com o cabelo desse malandro E com esse outro cara Um pouco do olho desse cara E um pouco da boca desse malandro E aí você tem esse cara Na verdade ele não é tão maneiro com esse cara É mais ou menos como é esse cara Não, agora é sério esse cara A sonda da NASA em Plutão enviou diversas imagens de paisagens áridas e sem nenhum vestígio de vida inteligente Em comunicado a NASA esclareceu que as imagens se tratavam de estúdios da rede TV A última coletiva de imprensa do presidente corrupto da FIFA, Joseph Blatter Foi interrompida por um comediante que ficou arremessando nota de dinheiro na direção dele Tem uma imagem desse comediante arremessando nota de dinheiro? Todo mundo quer aviãozinho? Aê, quem quer mais um aviãozinho? Uma empresa taiwanesa desenvolveu um aplicativo para iPad que verifica a qualidade do esperma Agora os internautas tirarão algum proveito de ejacular em seus tablets Foca responde E a pergunta aí amiguinho que teve mais likes foi a do Matheus Silva E ele fala, por que o Roque tem mundial e o Palmeiras não tem? Ué, isso é simples Porque Roque é simplesmente um dos maiores lutadores que já existiu, entendeu? Já viu o Roque 4, o mais emblemático de todos Que o apolo do treinador morre e o cara fala, se morrer, morreu Entendeu? Pô, e aí é isso O apolo do treinador é drago, sinistro Palmeiras Marcos Palmeiras nem luta Marcos Palmeiras não tem troféu, ele não luta Ele tem uma loja de comida orgânica É isso mesmo, hein? Valeu, galera Opa, dinheiro, dinheiro Pra mim é tudo Arte é dinheiro Pra mim, tudo é dinheiro, valeu? Se não é dinheiro, não me interessa Neguinho não tem dinheiro, tem uma opinião Vai ter dinheiro antes, entendeu? Assim que faz Rei do camarote, meu irmão Olá, amiguinhos Hoje estou aqui para dar um alerta Caso você veja um incêndio Uma catástrofe Um acidente qualquer Não tente socorrer sozinho Ligue para os bombeiros Lembre-se que o corpo de bombeiros É um dos corpos mais meninos que tem Jorge, cadê a mangueira? Venha pegar meu fogo Opa, opa, opa